Boa tarde de sexta-feira, no Faro da Notícia, estamos indo nesse momento até o bairro Igapó, aqui na Zona Norte da capital. Se bem a informação de um crime de homicídio, um homem teria sido executado com disparos de arma de fogo. Pra lá que a nossa equipe está indo, a partir de agora, com as imagens de Silmara Alves e juntamente com o nosso motorista, o João Simões. A nossa equipe acaba de chegar aqui na rua São Domingos do Amarante, aqui no Igapó, Zona Norte da capital, que ficou apurado pelos policiais da Rádio Patrulha, do 4º Batalhão de Polícia Militar, é que a vítima seria cliente de um salão. Ele teria encostado aqui esse veículo, entrado pra cortar o cabelo, quando um homem teria chegado, entrado no estabelecimento e teria falado a seguinte frase, só quero você. A partir daí, passou a atirar. O dono da barbearia também acabou sendo alvejado e socorrido para o hospital. Já o cliente acabou vindo a óbito dentro do local. Um crime com características de uma execução. Quem veio a esse endereço sabia que a vítima estava cortando o cabelo. Veio com a missão de ceifar a vida. Sargento Rádio Patrulha 4º Batalhão. Sargento, informações de que duas pessoas alvejadas, quando vocês chegaram, uma já estava em homem. A gente estava fazendo patrulhamento na região Medeiros Filhos, como fomos acionados pelo COPOM, para se deslocar na rua São Domingo do Amarantos, numeral 213, onde tinha uma pessoa que foi alvejada, foi a óbito, e a segunda pessoa foi o dono do salão, que levou um tiro na Asnagna e foi socorrido para o hospital. Aí é só essas informações que eu posso passar para vocês aqui. Até o momento, a princípio, só essas informações.